Olá pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tá? Hoje o tema é, será que essa pessoa pensa em mim da mesma forma que eu penso nela? É gente, montinho 1 e montinho 2, vamos ver se essa pessoa pensa em você na mesma intensidade que você pensa? Faça a sua escolha, montinho 1, pedrinha azul, montinho 2, pedrinha verde. Gente, lembrando que quem quiser uma consulta com a sua vibração, chama a gente no WhatsApp aí, ó. É 21 98 773 8386, estamos aqui do Rio de Janeiro, nosso canal tem simpatia, fazemos jogos, damos consulta, entendeu, gente? Bom, vamos lá, será que essa pessoa pensa em você como você pensa nela? Vamos lá, hein? Lembrando, ó, agradeço a galera que tá compartilhando, a galera que tá curtindo aí, muito obrigado, tá? Sinal que o trabalho tá sendo bem feito, eu tenho maior gratidão por isso. Bom, vamos lá pra quem perguntou, pra quem quer saber, aliás, se essa pessoa pensa em você como você pensa nela. Isso é importante, gente, saber, entendeu? Às vezes a gente gosta tanto de alguém que aquela pessoa não tá nem aí pra gente. Vamos lá, vamos ver, mentaliza a pessoa aí, hein? Vamos ver se ela pensa em você da mesma forma que você pensa nela. Vamos lá, gente. Vamos tirar uma energia também pra ver essa energia dessa pessoa em relação a você. É isso aí. Todos os dias tem vídeo novo no canal, compartilha, dá o seu joinha. Ó, vamos tirar a energia dessa pessoa. Bom, vamos lá aí, vamos ver se ela pensa em você da mesma forma que você pensa nela. A energia dessa pessoa é adiamento, ó, essa pessoa tá adiando as coisas aí. Uma pessoa que, ela tenta não pensar, entendeu? Ela fica adiando, vamos ver. Exatamente, ó, as cartas, elas falam uma com a outra, né? A energia é adiamento, já veio uma carta de dificuldade, de obstáculos. A cruz fala de sacrifícios. É, ó, essa pessoa esconde coisas de você e aqui saiu você. Realmente essa pessoa não pensa em você. Houve briga aí com vocês, houve fofoca, alguma coisa. Essa pessoa não tá muito satisfeita com você não, entendeu? E essa pessoa, eu posso até falar que vocês estão distantes, tá? Vocês terminaram aí. Essa pessoa no momento não está pensando em você, tá bom? Tá respondido, né? Não pensa em você como você pensa nela. Porque se você está aqui vendo esse vídeo, é porque você pensa bem dessa pessoa, né? Tá com saudade, coisas assim. E essa pessoa não está nessa mesma vibe que você está. Bom, quem escolheu a pedrinha 2, vamos embaralhar aqui. Lembrando, quem quiser consulta particular, o WhatsApp é a 21-98-773-8386. Meu nome é Igor, tá? Bom, vamos lá, vamos ver se essa pessoa está com o mesmo pensamento que você está, hein? Se ela está pensando em você na mesma intensidade. Vamos ver a energia dessa pessoa. Montinho número 2, para quem escolheu o montinho número 2. Opa, as cartas estão pulando. Montinho número 2. Se essa pessoa pensa em você na mesma intensidade que você pensa. Vamos lá? Mentaliza a pessoinha aí. E saiu a coragem, ó. Se essa pessoa está com coragem, em pensamento de coragem. O que significa? Está com coragem de te procurar, está com coragem de viver esse amor, está com coragem de enfrentar todas as barreiras. É uma energia boa. Bom, vamos ver então se ele está pensando em você. A energia está maravilhosa. Vamos lá. Se ele pensa em você da mesma forma. Ele ou ela, tá, gente? Independente do sexo, a resposta é a mesma. Vamos ver qual é a energia dessa pessoa. O que ela está pensando sobre você. A carta caiu aqui. Vamos ver o que essa pessoa está pensando. Bom, o que acontece aqui? Provavelmente essa pessoa estava afastada de você, mas já pensa em voltar, tá? Só o que acontece aqui, gente? Essa pessoa não é fiel, né? Essa pessoa pensa em você, mas pensa em uma outra pessoa também. Então, ela provavelmente está tomando coragem para tomar uma decisão, para escolher com quem essa pessoa fica. Ela quer um início com uma pessoa. Parece que ela está com alguém, mas vai terminar com essa pessoa para ficar com você. Esse é o pensamento dela. Se você está pensando isso também, parabéns. Está pensando a mesma coisa que você. Aqui tem duas pessoas na vida dessa pessoa que você está pensando. E ele vai optar por uma de vocês duas. O pensamento dele é vir para essa pessoa aqui, que no caso seria você. Ele vai terminar com uma para ficar com a outra. Esse é o pensamento dele. Claro que não bate para todo mundo, por isso que eu vou repetir. Se você quiser uma consulta com a sua energia, chama a gente no WhatsApp 21 98 773 8386. Muito obrigado e até a próxima, gente! Até a próxima, gente! Até a próxima, gente!